A importância dessa casa é que nela, aqui, aconteceu o retiro com aqueles jovens que estavam pressurosos, buscando as coisas do Espírito Santo, que eles ouviam falar, mas perguntavam, por que não acontecem na Igreja Católica essas coisas que vemos no meio dos evangélicos? Naquele final de semana, eles se reuniram, então, houve um dia inteiro, o sábado, de palestras a respeito dos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos e, à noite, iam fazer uma festa comemorando os aniversários, mas a Petty Mansfield resolveu subir as escadinhas que aqui nós temos e fui à capela, e ali, diante do Santíssimo, adorando o Santíssimo, ela começa a orar de uma maneira totalmente diferente. Passado um tempinho, vem uma outra moça, vê a Petty e começa a orar em línguas. E assim para frente, sucessivamente, cada um daqueles que foram entrando, orava em línguas, quer dizer, o Espírito Santo caiu sobre aqueles jovens na guerra e final de semana, no dia 15 de fevereiro. Então, e esta graça, depois levada à universidade para um grande grupo, espalhou-se para outras universidades, para outros lugares do Brasil, eram fagulhas que iam daqui dos Estados Unidos para a América Latina, para a Europa, e resultou na renovação carismática católica, que Paulo VI chamou de a grande chance para a Igreja. Então, essa é a importância desta casa. É como o cenáculo em Pentecostes para nós. Aqui, o Senhor derramou o seu Espírito. Aqui, o Senhor derramou o seu Espírito. Aqui, o Senhor derramou o seu Espírito.